Aí, a divisa de Minas Gerais com São Paulo, ou melhor, estou em São Paulo, adentrando em Minas Gerais. A divisa é nessa placa aqui, é o rio que faz a divisa. São Paulo, Minas Gerais! Oh, asfalto do pão! Agora é a hora do sofrimento. Só por Deus, só por aquele, tá doido? Oh, pensa no movimento.